E voltamos com mais Sea of Stars, galera. Eu tô aqui no Vespertyne, que é o nosso barco. E tem umas coisas pra fazer aqui, galera. Fala aí, eu queria pedir sua ajuda com umas coisinhas que andei investigando. Mas é claro, do que se trata, Hortense? Aparentemente tem quests faltando. Bom, é que nós mortos-vivos temos tipo um elo entre nós. Não é exatamente telepatia, mas meio que dá pra sentir o que os outros sentem. Enfim, tem um de nós que tá numa situação muito triste. Digo, muito triste mesmo. O coitado carrega tanta tristeza que podia afogar o próprio oceano. Acho que já o conheceram, ele costumava ser um nobre. O Duke Aventry. Aham, esse aí sofreu uma terrível audição. Ele tá pronto pra partir desse mundo, mas uma necromante tá mantendo ele aprisionado. A Romaya. A alma dele deve estar vinculada a um objeto mágico por aí. Tem ideia do que poderia ser esse objeto? Tudo que sei é que teria que estar num lugar importante pra ele, senão o vínculo não funcionaria. É uma pista meio vaga. Bom. Pelo jeito... Bom, pelo jeito essa necromante não é lá, muito cuidadosa. Bom, pelo jeito que ela falou, deve estar lá próximo de Lucent, né? Os tripulantes a viram entrando numa passagem secreta. Pode ser que ela esteja escondendo alguma coisa irrelevante lá. Se tiverem interesse em ajudar o coitado, a Yolande sabe mais detalhes. Tá bom. Vamos ajudar o Duke. O Vesper... Cara, o Vesper Dine tem um monte de coisa, né? É muito massa. Pena que a gente não pode falar com o Rechan. Vamos estar fazendo essa quest e mais algumas coisas nesse episódio, galera. Vamos ter que descer pra falar com o pessoal que a música tá rolando aqui embaixo. Ó. Se eu não me engano, tem uma partitura aqui. Ah, a Hortense comentou com vocês. A necromante foi avistada num platô isolado um pouco além do litoral da Ilha Espectral. Aqui, eu te mostro. É, bem ali, mano. Acho que poderiam voar até lá. Poderia voar. Tem alguém aqui? E aí, vai uma partida de rodas? Caramba, a Yolande joga. Vamos lá. Acho que a Yolande é a última, galera. Ou uma das últimas jogadoras de rodas, né? Construtor e caçadora. Então, vamos lá. Assassino. Ué, cadê o assassino, porra? Putz, eu não tenho um assassino? Eu jurava que eu tinha um assassino. Bom, vamos lá. Caramba, eu escolhi o construtor, mano. Não, peraí. Tem como desistir? Eu escolhi o construtor. Eu não tenho um assassino, não? Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Eu jurava que eu tinha o assassino, cara. Miniatura do sacerdote, engenheiro, arqueiro, mago, guerreiro. Eu não tenho um assassino. Tá bom. Vamos derrotar a Yolande, então. Eu jurava que eu tinha um assassino pra dar dano direto na vida dela, mas eu não tenho. Tá bom. Clérigo e mago. Vamos rezar pra conseguir dar dois ataques. Não. Ah, droga. Bom. O RNG foi mais gentil comigo do que com ela. Com ela, o RNG foi bem pior. A gente vai bater... Nossa. E vai tomar uma porradinha. É só manter a nossa vida alta que a gente tá safe. Vambora. Caramba. Beleza. Evoluímos. O caçador, ele tem uma mecânica fraca, né? Tipo, ele só vai acertar você sempre se a tua muralha estiver com dois. Só que a muralha, ela nunca tá com dois. Ou ela tá zerada, ou ela tá muito alta a muralha, tá ligado? A muralha nunca tá fraca. É raro. Pelo menos as vezes que eu joguei wheels, né? Eu joguei rodas. A minha muralha nunca tava fraca. Eu vou atacar uma. Eu podia ter atacado duas vezes, mas não deu. Aê, ganhamos. A Yolande não era forte. A Yolande, ela era bem fraca, né? Só que eu esqueci de enfrentar a Yolande. Só que eu esqueci de enfrentar a Yolande. Didi, galera. Bom, vai ficar faltando só a relojoeira, né? Ou o relojoeiro. Olha só, você mandou bem. Parabéns, tá aqui seu prêmio. Miniatura do assassino. Ok, acabou. Tipo, essa era a última? Ah lá, as conquistas. Dados do jogo. Façanhas. 26 de 42. O quê? O quê? Tá faltando algumas, hein? Hora de dormir. Agora não. Vamos ver umas paradas aqui. Sinto que navegar é minha verdadeira vocação. Só tô resolvendo uma parada, blá, blá, blá. Bom. Vou dar aquele save maroto aqui. Se bem que se faltar luz no Rio de Janeiro, tanto faz, né? Tem como voltar mesmo. Eu vou perder a gravação de qualquer jeito. Bom, eu vou... Eu vou lá naquela câmara, naquele selo... É... Que a gente descobriu que... Que tinha que... Que tinha aberto, né? Acho que vai tá aqui... Putz, agora eu me esqueci. Onde é que vai tá? Eu acho que vai tá na Ilha do Adormecido. Acho que vai tá aqui. É na montanha, não é? Agora eu tô naquela dúvida. Onde é que ficava aquele selo? Aquela... Aquela parede grandona que a gente tinha que descobrir. Plataforma de Chitol, não é? Ih, maluco. Agora eu tô naquela dúvida. Ah, já sei onde é já. Eu acho que é na Ilha de Baixo. Eu vou vir primeiro aqui, como eu tinha dito no vídeo passado, né? Eu vou vir primeiro onde tem essa parada do selo. Depois eu vou fazer as outras quests. Trina da montanha. Acho que é aqui. Eu acho que ficava embaixo de... De alguma parede, né? Acho que esse é o melhor caminho que a gente pode fazer, sinceramente. Olha, é aqui embaixo. Vamos ver, vamos ver. Solene e Luana, vocês trilharam um longo caminho nessa jornada. Armas de grande poder se manifestaram no mundo dos sonhos. Provem seu valor e conquistem o direito de portá-las. Caramba! Esse desafio é só para vocês dois. Estão prontos para me enfrentar uma última vez? Tô. Vamos lá. Então fechem os olhos. Eu vou enfrentar o nevoeiro ancião de novo. Vai rolar porradaria de novo. Já começou, meu Deus do céu. Tá bom. É... Carai, peraí. Eu vou usar esse golpe aqui. Não sei como eu defendi. Defendi de novo. Aqui não tem essa, não. Big Bang Attack. Defendi. Meu Deus do céu. Cara, eu tô apanhando muito. Eu tenho que destruir a espada dele, doido. Como é que é encher a vida toda? Vamos lá. Não toda, né? Porque não dá pra encher a vida toda. Vamos ter que bater na espada. Tá quebrando. Não pode bater nele, mas pode bater na espada, pelo que eu tô vendo. Que combo é esse, doido? Vou ter que utilizar a habilidade aqui. Não tem como. Eu vou apanhar. Meu amigo. Ressa. Cara, o nevoeiro ancião tá muito forte, cara. Meu amigo. Vamos dar um Big Bang Attack. Eu queria dar um Big Bang Attack na espada dele, mas eu vou dar... Ele vai dar um dano muito bom em mim. Vamos ter que curar o grupo inteiro ou usar o solo merangue. Vamos usar o solo merangue? Vamos dar um dano. Vamos dar um dano. O braço já era. Ótimo. Lumerangue. Meu amigo. Vamos lá. Vamos meter a Suprema nele. Vamos lá. Vamos lá. Tá forte esse nevoeiro ancião, hein? Será que eu deveria meter a Suprema nele sem o braço? Eu acho que não tinha o que fazer aqui, né? Vamos usar o escudo lunar aqui. Vai bater. Defendi. Se fudeu. Só a personagem consegue dar a porrada aqui. Eu vou... Vou usar a cura em mim. Ela é a única que conseguiria bater nele, mas ele já tá castando. É um nojento. Ih, o braço voltou. Ih, se curou. Filha da... Tá bom. Vou sugar aqui. Vou dar porrada. Defendi também. Vamos lá. Lumerangue vai ajudar um pouquinho. Ah, cara! Porra, velho! Eu errei! Não vou conseguir impedir o dano desse cara. Vou usar o golpe aqui. Meu, já matou ela. Já era. Será que eu vou morrer pra ele, cara? O braço já foi. Beleza. Maluco! Eu vou... Eu vou morrer pra ele, cara. Eu vou morrer pra ele. Deixa eu me curar aqui. Eu vou sobreviver pro tornado. Eu não vou morrer, não. Trovão? Ah! Menos mal. Menos mal, trovãozinho. Um trovão, copo d'água. Não se nega a ninguém. Filho da mãe. Beleza, eu defendi os três. Cacete. Impedi ele de fazer qualquer coisa. O Zayl morreu. Vou ter que ressar ele. Meu... Ah, não. Tá vivo. Ué, o Zayl volta à vida assim que morre. Que estranho. Vamos lá. Solo Merengue. Já, já a gente vai poder usar especial. Boa! Dependi. Tô vivo, maluco. Será que consigo explodir ele, mano? Vamos lá. Pô, o braço já foi. Vamos lá. Suprema. Retaliation. é impressão ele tá morrendo aí quase matou o Z, é um filha da mãe, cara vamos pegar um combo nível alto aqui, vamos lá a espada voltou filho do mar tá bom tá bom eu vou ter que usar o potinho no Z pra não me ferrar aqui pronto, ele vai bater, não tem o que fazer ei, usou a nevoa curativa cara, ele curou a espada tá bom vou usar o sol o Lumerangue de novo, vamos lá derrotamos velho o nevoeiro o nevoeiro da terceira idade vocês são fortes mesmo que isso lhe seja útil lâmina solar pastão lunar boa sorte Solene e Luana meu, foi uma luta difícil, cara mas eu gostei vamos lá, lâmina solar nossa espada lendária do guardião Solene e bastão lunar cajado lendário da deusa Luana caralho, tô de pau durinha aqui então não tem mais o que fazer aqui, mano vambora não tem mais o que fazer aqui devemos ir embora agora fazer a missão do Vesper Team Vesper Tiny que é a missão lá do morto lá do cara e também temos que fazer ah, a gente tem que fazer uma da Serai também mas acho que não vai dar pra fazer todas esse vídeo, tá galera eu não vou ficar fazendo episódio gigante, tá eu vou fazer, sei lá duas nesse episódio duas no episódio e depois uma e finalizar o jogo tem uma que é em Brisk agora mas eu não vou lá agora, tá eu vou direto fazer a de a de a da Ilha Espectral que é a missão dada pra gente pela pela Yolande, né vamos lá acho que é essa ilha aqui que a que a mulher acaba entrando sem ser vista, né antes de entrar vamos fazer um negócio vamos cozinhar porque a gente ficou sem comida, né a gente ficou sem poti que é um negócio de res vamos fazer uns três rabanada a gente tem uma só eu acho que rabanada não é muito útil deixa deixa do jeito que tá ou eu faço mais uma fazer mais uma, vai fazer mais uma porque nunca se sabe se uma luta dura muito tempo a gente pode ficar zerado, né agora é o seguinte eu vou fazer essa sopa de peixe que é barata só pra finalizar porque eu não vou ter eu não vou ter pra fazer a comida mais cara eu vou precisar farmar mais cadê a comida mais cara que é tatá que eu preciso de coxa, né de bicho ali pra comer a Tix tem uma história pra gente ouvir vamos ouvir a do S Trista que a gente não tinha ouvido, né antes da gente fazer a a outra missão quando os avianos aceitaram o acordo de Aeforo ele sabia que seria fácil conceder eles o dom da magia mental restava apenas a questão de dar a eles um deus para venerar e assim como sempre faz quando um problema não serve para avançar sua pesquisa ele delegou a tarefa os cantores eram bons construtores não tão tecnológicos quanto os humanos que construíram a base do céu mas ele só precisava de uma estrutura gigante sem truques fizeram uso de reféns como incentivo Aeforo colocou Tikor no comando a equipe se reuniu e começou a construir os pináculos sacrosantos com seu falso deus como peça central o gigante S Triste mas Tikor não era tolo pois sabia muito bem que Aeforo não pararia até que toda forma de vida tivesse sido explorada ou corrompida na terceira noite os cantores entoaram um canto ritualístico para revelar Tikor uma visão de um futuro distante a base do céu que regulava o clima seria corrompida a fauna e a flora morreriam a metrópole seria devastada e a terra de seu povo viraria um oceano de areia azul uma máquina perversa separaria as almas dos modernos humanos e em seguida as vincularia ciborgues eles viveriam em desespero e suas mentes alimentariam um monstro marinho cada vez maior um mundo sem sol, sem esperança e a lua submersa nas profundezas abissais e seu próprio povo, que destino cruel a única esperança deste mundo seriam heróis do futuro aptos mas incapazes de alcançar a base do céu com a energia inativa a visão desapareceu e Tikor formulou um plano ousado na manhã seguinte ele acordou cheio de determinação quando chegasse o momento os heróis teriam a coragem necessária para salvar este mundo a solução precisava ser tão simples que seria imperceptível para a mente elitista de Aeforo então eles construíram Estristain num trilho vertical conectado à rede de energia do planeta a peça mais importante era um imenso bloco de pedra para a estátua colossal segurar firmemente nas mãos era a forma mais primitiva de bateria que quando caísse deslizaria no trilho e restauraria energia à rede o plano funcionou, Aeforo considerou o bloco uma mera escolha artística séculos depois com a ascensão do Flashmancer o mundo se viu desamparado quando as visões de sofrimento e destruição do Tekor se concretizaram durante todo esse tempo Estristain permaneceu ali sem nunca mais receber a atenção de Aeforo por séculos o sistema emergencial continuou escondido à vista de todos à espera dos heróis do futuro que enfim salvariam este mundo embora não tenha vivido para ver esse dia chegar Tekor morreu sabendo que seu mundo e seu povo teriam ao menos uma chance sim caramba essa é a história daquele colosso né que fica lá na no sistema da Velosfera né vamos entrar aqui passagem secreta de Romário quer dizer Romaia vamos lá tá, brilhou alguma coisa, não brilhou? selada por uma força misteriosa essas runas não acho que iremos muito longe sem uma pista um pântano da Ilha do Planalto podia perguntar a irmã Necromante ah a gente pode perguntar para a irmã dela né que é aquela velha vamos lá será que eu realmente preciso ir lá na velha perguntar? vamos lá perguntar para a velha acho que é aqui que é o pântano né é aqui eu adoro eu adoro a música desse pântano galera os cogumelos cantam é uma das melhores músicas a do pântano eu não quero apanhar eu corri vamos voltar até a idosa acho que é para cá não é? é para cá tem uma escada aqui não tem? e agora para me lembrar o caminho dessa merda eu vou só seguir o coração das cartas oh filha da puta entrou em combate comigo vai tomar macetada na cabeça deixa eu ver o dano da gente carai 75 é muito dano ela dá mais ainda cara aí chegamos aqui na casa da velha vamos ver se a irmã dela sabe alguma coisa sei por que estão aqui mas como sempre preciso me manter neutra isso significa que não posso ajudá-los nem impedi-los de olhar dentro do meu caldeirão no líquido remexido surge uma visão essas runas acho que devíamos anotar isso vermelho, verde, roxo é isso? é isso, né? vermelho, verde e roxo a velha falou para nós essas runas eu já vi no passado eu já tinha visto elas só não sabia se elas iam ser relevantes para alguma coisa, né? tem que decorar vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vermelho vem de roxo não vermelho, verde e roxo eu vou acabar esquecendo essa porra, mano quer ver? não, não vou esquecer não não sou tão idiota assim não, não sou idiota esse nível não eu não vou esquecer eu acho que não é por aqui não é por aqui não é por ali por onde tem o cogumelinho vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo caraca, mano vermelho não posso esquecer eu não posso esquecer não esquecer caralho vamos lá vamos lá ai, carai pula vamos lá agora é reta é só ir reto vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo não vou nem lutar não vou nem lutar para não perder o foco não que eu tenha meu Deus do céu não tem como passar não que eu tenha muito foco mas vamos lá passa pelo meio passa pelo meio passa pelo meio ai, consegui ai vermelho, verde e roxo vermelho, verde e roxo vai porra vai porra vai porra vai ai vamos lá vamos lá galera eu tenho que lembrar aqui vamos lá eu queria dizer para vocês que estão assistindo essa série que eu estou me divertindo muito jogando esse jogo acho que o verde ele era assim desse formato aqui vamos lá pera, não era não, é para mudar é para ter roxo ae, roxo não, pera aí pera aí é vermelho aqui é roxo no último é vermelho no primeiro ae, pronto não é esse vermelho aqui, cara puta merda não era esse formato de vermelho agora eu estou agora eu me esqueci não, era outro formato velho vamos testar formas simples tipo essa daqui putz, mudou tudo eu só tenho que acertar a sequência correta acho que vermelho é esse aqui amarelo não doido eu vou eu vou tentar aqui galera eu já vou acertar essa porra ae era isso mano eu estava eu estava me esquecendo do último do tracinho que o roxo tinha ali o verde e o vermelho estava certo já era uma forma simples o verde e o vermelho dois tracinhos só não era muito complexo não eu vou ter que matar a romaya a romaya ah lá e ae zumbisada e ae zumbis em brasília vamos lá vamos brigar golpe impetuoso morreu todo mundo eu sou um verdadeiro deus do sol né ae vambora pega diário de romaya diário da romária ela não ia gostar nada disso cara eu vou entregar para o cara que está aqui fora né é ele ué ele realmente ficava aqui fora o frio não me incomoda se ao menos eu pudesse lembrar vou dar o diário da romária para ele um diário parece pertencer a mestra mas essas anotações tem minha caligrafia ah sim eu tinha me esquecido por completo da mansão apreciar o sol do verão e as flores elas eram belíssimas queria poder voltar para lá quem dera chama amarela o barqueiro saberá o que fazer com isso caramba tá bom let's go back to the barqueiro he will know what to do with the fogo ahn pra cá não é oh caralho pra cá não é ou não é pra cá é ou não é qual que eu como é que eu corto o caminho lá pro começo acho que é pra vamo vim pra cá porra eu esqueci o caminho dessa merda aqui é aqui é aqui é aqui jogo doido da porra aí eu vou pegar mais um caminho de coisa que vai aparecer lá na frente provavelmente é isso pera tô vindo pro lado errado não tô eu tô vindo pro lado errado é aqui no começo o barqueiro vai tá aqui olá barqueiro vamo lá saudações grupo viajante desejam na barca seguir adiante chama amarela eis uma chama amarela exemplar venham todos podem embarcar por que que minha dicção não vai pro caralho quando eu leio o poema parece que eu tenho algum problema vamos salvar aqui pra não morrer e ficar perdido esses zumbis são nível baixo vão virar capacho eles tem 200 de vida vou botar a pica agora ele vai me bater vou me defender não consigo mais parar de rimar é a consequência quando você começa a jogar matei o zumbi agora ninguém mais vai rir bumerangue antes que o zumbi me joga um bumerangue comentem ai se vocês também gostam de rimar eu gosto de jogar ah uma coisa interessante que eu ia falar pra vocês nos comentários do canal tem uma parada chamada valeu demais que vocês podem apoiar o canal com dinheiro essas coisas eu tenho eu tenho vergonha de pedir e de falar como vocês podem me ajudar no canal mas se vocês quiserem é tipo você paga pro seu comentário ficar destacado é tipo um super chat só que ao invés de é um super chat que não é na live é um super chat no vídeo comentário fica ali destacado vou tirar a serai porque aqui ela não presta não ei caralho bati no zumbi errado eu bati no zumbi debaixo cara porra eu fiz uma merda cara eu bati no zumbi debaixo cara no zumbi do meio né tchau sul sul filho de uma égua vou juntar todo mundo pra poder dar porrada de big bang ataque vamos lá vou dar um dano alto aqui quase que eu me ferrei mano zumbi quase comer minha bunda quase que eu virei uma vagabunda vou pegar aquele baú ali e nunca mais vou voltar aqui agora não tem mais nada pra cá né ô porra ok eu vou vir pra cá mas com certeza tem algo ali pra cima primeiro eu vou olhar o outro lado primeiro ao invés de vir pra cá é incrível como esse jogo tem coisa pra fazer né ele o final dele me lembra sabe o que o chrono trigger porque no final do chrono trigger a nave da rainha fica lá pra qualquer um enfrentar a rainha você escolhe se você quer enfrentar a rainha antes de você fazer as side missions chrono trigger tinha isso isso era tão legal é tipo final fantasy 7 quando você liberta as as últimas weapons e elas ficam vagando pelo mundo as últimas weapons não né as weapons né a emerald weapon ruby weapon e a última weapon aí você tem que você pode zerar o jogo ou você pode matá-las é a sua escolha no caso aqui eu poderia ter zerado né será que eu vou ter um true ending um final verdadeiro se eu zerar o jogo depois de ter feito tudo será que existe um final não verdadeiro veremos galera esse mago é nojento né é o bicho mais filha da puta que tem aqui droga eu dei uma tossida errei e aí e aí e aí e aí e aí Ah, ele toma menos dano Agora que eu tô vendo ali em cima Ele toma muito dano físico Esse desgraçado, vou bater Caralho Olha o dano do cara, mano É muito dano, cara Tomar no rego Toma Putz, dois caras Beleza, dois zumbizinhos Tá bom Vai tomar porrada Na real, não Eu já sei quem é que vai acabar com você, meu irmão Ó, ó Nossa, tu vai tomar um dano muito fodido Ah, foi pouco dano Acho que é como é misturado o dano Deu pouco mesmo Ah, sumiu Otário Aê, morreu Meu irmão Pêssegos Quebrei 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 com o meu próprio peso Com o peso de minha bunda Vambora Nada pra cá Cara, onde é que a gente vai ir aqui, mano? Onde é que vai dar esse lugar aqui? Eu não imaginava A Romaya A Romária Tá, pera aí Beleza, vamos lá, Romária Vai ter mais uma luta com ela? O que? Vocês de novo? Como encontraram esse lugar? Você tá mantendo o Duque Aventry nesse mundo contra a vontade dele Daremos um fim nisso Ah, não Nem pensar O que? Não podem roubar meu diário E vir aqui me fazer exigências? O objeto mágico que eu mantenho prisioneiro, onde está? O medalhão é meu Só meu Então é o medalhão? Que ousadia Que maus modos De novo, não Vocês já se conheciam? Ela não parece gostar muito de vocês Basta, não haverá misericórdia pra vocês dessa vez Vão pagar com a vida Preparem-se Eu tenho uma coisa pra dizer Fufu E os esqueletinhos dela são, tipo, muito mais fortes agora, né? Ahn Vou bater nela Quer dizer, tem que bater na parada de osso, né? Pra não vir mais bicho Filha da mãe O que ela foi fazer ali em cima? Não dá pra atacar ela Dá? Vamos lá Essa mulher é uma desgraçada Ahn Vamos lá Todo mundo aqui é fraco contra a porrada venenosa Todos os bichos Eu poderia juntar todos eles Não vai dar em nada Eu vou bater lá atrás Eu vou meio que cagar pros minions dela Ahn Golpe X Causar dano em todo mundo Vamos usar o golpe X? Ahn Boa Filha da puta Ahn Eu não consigo quebrar aquilo Não vou conseguir quebrar com Com esse personagem aqui Vai ter que ser com esse aqui Mas a outra A outra que deveria quebrar a luazinha ali Boa Ela não pode mais evocar esqueletos, né? Vamos quebrar a habilidade dela Quebrei Quebramos a habilidade da Kuzeira Big Bang Attack Vai dar um dano fodido Já já ela não pode mais fazer zumbi, galera Tesourinha tá aqui Não vai bater em mim Meu amigo Pera aí, vamos lá Vou usar a Suprema A gente vai poder cancelar essa habilidade dela Ahn Isso aqui Que vai matar Vai quebrar um montão Beleza Agora só falta espada Caramba Consegui, cara Não acredito Mais combo Ela não é muito inteligente, né? Puxa Luas Arcanas Não vai dar o dano que eu preciso Tem que ser o Lumerang Ou não Pera aí Quebrar aquilo ali Não vai ser fácil Eu vou usar um escudo, vai Eu não vou conseguir quebrar aquilo ali, não Eu acho que ela vai fazer o último dos zumbis dela Vamos ver É, não dá mais pra fazer zumbi agora, bruxa Agora você tá fofo da vida Uai Sacanagem isso, né? Olha isso, cara Ela vai simplesmente quebrar tudo, né? Não tem muito o que fazer aqui Vamos usar o Lumerang Mas não vai adiantar A gente vai tomar o especialzão dela Carai Não consegui defender, não Vamos lá Dano elevado em um único alvo Valeu a pena Suprema Vamos humilhar essa mulher Caramba Não morreu Cano de fogo parece que não é forte Contra ela, não É só veneno, talvez Vamos lá Tchau, tchau. 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 Como é? Quem vocês pensam que são? Vamos logo embora, tá? É hora de ir embora. É, o Fer tentou ajudar ela, coitada. Ela quer ficar nervosa sempre? She's always angry. Cara, tomara que por estar fazendo tudo que o jogo tem pra fazer, eu não... Eu não mate o Flashmancer com pouquíssimo esforço. Vou ficar muito triste se eu matar o Flashmancer muito rápido, galera. Ué, peraí. Tem que voltar por aqui? Tem que voltar por aqui? Tem que voltar por aqui, não dá pra subir... Voltar por aqui. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Ah lá, libertamos a alma do Duque. O último par da armadura do Eclipse, né? Caramba, salvamos o Duque Aventry. Botamos ele pra descansar em paz. Derrotamos a Necromante... Cabulosa. O que que podemos fazer agora? Dar início a outra quest? Acho que não tem mais o que fazer aqui, galera. There's nothing to do here. Deixa eu vazar desse lugar aqui, mano. Saudações, grupo viajante, blá, blá, blá. Chama verde. Vamos pra entrada. Bom... Vamos voltar direto pro... Pro Vespertyne. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, mano. Vamos encerrar aqui no Vespertyne. É isso, mano. Vejo vocês no próximo episódio de Sea of Stars. Eu... Tem pouquíssimas coisas pra fazer. Tem a quest da arena de Brisk. Tem a quest pra fazer da... Da... Da nossa querida personagem a... Que eu sou o nome da desgraçada? Da Serai. E é isso, mano. Vai ter o final do jogo, provavelmente num vídeo separado. Vejo vocês no próximo episódio. Fui! Tchau, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.